Nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz as novidades do dia. Muito bom dia, Sônia. Um ótimo dia pra você, Cláudio. Pra todos que acompanham o Jornal Gente nesta sexta-feira. E eu conto pra vocês que nesta manhã, manifestações na capital iraniana, Teherã, durante o funeral de 13 mortos em um ataque israelense contra o consulado do Irã em Damasco, na Síria. Está acontecendo nesse momento e entre as vítimas estão altos generais das forças Quds, que é o braço da guarda revolucionária iraniana no exterior. Essa sexta é um dia simbólico. Será a última sexta-feira no mês sagrado do Ramadã, que é o principal do calendário muçulmano. E também quando o Irã marca o chamado Dia de Jerusalém, uma data que celebra atos de defesa aos palestinos. Bom, até o momento o Irã tem evitado um conflito direto com Israel, mas há uma declaração de guerra velada. Teherã tem atuado contra Tel Aviv através do grupo do Líbano Hezbollah e dos UTs do Iêmen, além do próprio Hamas. O líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, prometeu que os sionistas se arrependerão do crime contra o complexo diplomático em Damasco, entre aspas, e que o bombardeio não passará impune. O mundo se pergunta qual será a reação de Teherã em resposta ao episódio do ataque ao consulado. Haverá um ataque direto a Israel ou serão ataques pontuais partindo do Líbano, da Síria, do Iraque ou do Iêmen, onde estão os grupos que apoiam o Irã? Perguntas. O exército israelense incrementou suas defesas aéreas e convocou reservistas para atuarem na operação desde agora. E, além disso, as folgas de militares foram canceladas e os serviços de GPS estão parcialmente suspensos. Bom, embaixadas israelenses ao redor do mundo foram esvaziadas com medo de retaliação. E essa semana, outro episódio causou muita comoção no mundo. Sete voluntários da ONG World Central Kitchen, do chefe espanhol José Andrés, foram mortos em um ataque de Israel. A ONG servia comida aos palestinos em Gaza, que, além da falta de alimentos, enfrentam aí a falta de medicamentos, hospitais trabalhando sem remédios, uma situação de caos. A pressão internacional é grande sobre Benjamin Netanyahu, que enfrenta protestos dentro de Israel também e tem perdido apoio até de aliados mais próximos, como o Reino Unido e os Estados Unidos. A Comissão de Direitos Humanos da ONU pediu que Israel seja responsabilizado por possíveis crimes de guerra e crimes contra a humanidade na faixa de Gaza. Além disso, o Conselho também exige que aliados não vendam mais armas para Israel. Ontem, em uma conversa de 30 minutos por telefone, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ao premier Benjamin Netanyahu que o tratamento dado por Israel à situação humanitária em Gaza é inaceitável e afirmou pela primeira vez que a continuidade do apoio americano dependerá de ações concretas para reduzir o sofrimento do povo palestino e preservar a vida de civis e de trabalhadores humanitários em Gaza. Depois do telefonema, Israel liberou a passagem de Erez para a ajuda humanitária e também pelo porto de Ashdod. No domingo, a guerra completa exatamente seis meses e sem qualquer sinal de um cessar-fogo. E agora nós vamos...